Música Então, na aula passada, nós discutíamos sobre alguns fundamentos do Estado Democrático de Direito e alguns fundamentos que nos interessam especialmente em matéria penal e como eles são complexos e se contrapõem muitas vezes, se limitam reciprocamente. Falamos do pluralismo político, falamos da dignidade humana e de tantos problemas daí advindos. O que nos exige a todo momento, como juristas, e vocês já são juristas, porque pensam o direito, nos exige uma atitude de cautela e de humildade, para apreciar as questões concretas que se impõem. Vistas essas questões, a gente termina hoje o ponto 2 com uma última colocação e começa o ponto 3 do programa. E, para terminar o ponto 2, faltou fechar a questão da função do direito penal. Afinal de contas, então, num Estado Democrático de Direito, com essa carga axiológica, com esses fundamentos, qual é a função do direito penal? Nós já vimos em aulas passadas que o direito penal se volta fundamentalmente para a proteção de interesses sociais fundamentais. Não é isso? O que nós vamos chamar daqui a pouco de bens jurídicos. Mas, por ora, essa expressão está boa. Interesses sociais fundamentais. A gente já viu também que esta proteção a que se propõe o direito penal, dos interesses sociais fundamentais, é uma proteção subsidiária, e eu acrescentaria outra expressão, e fragmentária. Lembram dos círculos concêntricos? E a gente dizia que o direito penal é o último dos instrumentos de controle social formal. Não é isso? Para garantir a ordem social. Alguma vez já foi questão pedida em concurso público, eu me lembro do concurso público de magistratura federal, a diferença entre o caráter subsidiário e o caráter fragmentário do direito penal. Dizer que o direito penal é subsidiário significa dizer aquilo que a gente já estudou. Ou seja, o direito penal é a chamada última rácio, o último recurso que o Estado lança a mão para controlar, para dar uma resposta a determinada questão social envolvendo a violação de interesses sociais fundamentais. Isso significa o caráter subsidiário do direito penal. O direito penal só entra em cena quando não há outra forma, quando não há outros instrumentos de controle social passíveis de resolver. A questão, claro, com menor custo social. Tudo isso você já sabe. E o caráter fragmentário do direito penal? O que será que significa dizer que o direito penal é fragmentário? Significa dizer que não basta que o direito penal se projete para a proteção de interesses sociais fundamentais. Não basta que essa proteção seja subsidiária, ou seja, que ela ocorra na ausência de outros instrumentos competentes, hábeis para contornar este problema. É necessário que o interesse social fundamental que o direito penal protege seja atacado de forma especialmente grave. Então, o caráter fragmentário do direito penal tem a ver com a gravidade do ataque ao interesse social fundamental. Não é qualquer ataque ao interesse social fundamental que justifica a intervenção punitiva do Estado. Quer um exemplo? Imaginem, então, que eu resolvo, durante a aula, pegar esse iPad que ele está usando, esse tablet que ele está usando, porque eu vou usar alguns dados estatísticos na minha aula, eu vou usar a internet dele ali rapidinho. Ele já parou de anotar e está me olhando com cara feia, né? Porque se eu tirar o iPad dele, ele vai ficar sem um instrumento de anotação, de registro durante a aula. Mas eu não quero saber a sua opinião. Eu simplesmente vou aí, arranco da sua mão, ponho aqui um pouquinho, uso os dados estatísticos que eu quero apontar a vocês e daqui a cinco minutos eu devolvo a ele. Senhores, houve a afetação de interesse social fundamental aqui? Qual é o interesse social fundamental em jogo? O patrimônio. Sim ou não? Houve uma ofensa a esse patrimônio? Um ataque? Olha a cara, só olhar para a cara dele, ele odiou a minha atitude. Foi péssimo o que eu fiz, porque eu deixei ele durante alguns minutos de aula, sem possibilidade de anotar, sem possibilidade de usufruir desse bem que ele tem. Pergunto, o ataque foi grave? Foi grave? Professora, se a gente considerar as possibilidades de ataque ao patrimônio, essa não foi grave. É o que a gente chama de furto de uso. Eu peguei um pouquinho, mas eu devolvi. Eu não subtraí a coisa com ânimo definitivo de ter para mim. Eu não levei para minha casa para sempre, para a sua sorte. Não é isso? Será que esse ataque, então, merece a tutela penal? A resposta é não. Eu não preciso do direito penal para isso. Preciso quando o ataque é grave. Quando eu subtraio a coisa para mim, o tablet, eu não quero devolver mais. Simplesmente eu levo para minha casa e acabou. Isto é grave. Aí, um exemplo, então, do caráter fragmentário do direito penal. Referido, portanto, à gravidade do ataque a interesses sociais fundamentais. Então, não basta que a gente esteja diante de um interesse social fundamental. Ficou claro? É necessário que o ataque seja extremamente grave para que eu possa falar na utilização do direito penal. Por que isso? Porque eu estou fazendo aquele balanceamento, custo-benefício do direito penal. Qual é o benefício? A proteção desses interesses. Qual é o custo? É o custo social da imposição de pena. De restrição da liberdade dos indivíduos em maior ou menor escala. Claro, até aqui. Bom, aparentemente, a gente solucionou a questão de qual seja a função do direito penal. Mas eu trouxe a vocês um autor, o Tobias Barreto. Um autor histórico nosso. Vocês têm essa obra aqui na Biblioteca da Faculdade. Que no começo do século trabalhou com o nosso direito penal. E ele já dizia na sua obra, é difícil definir a função do direito penal. Ou é difícil conseguir aceitar de forma clara essa função do direito penal. Esse é um dos grandes desafios de qualquer penalista. E tem um outro autor também penalista, filósofo do direito, alemão, o Hardbrook, que vocês, se não leram, vão ler. E ele dizia, é interessante como o direito penal... Interessante não, chega a ser assustador ou atormenta a constatação de que, em direito penal, a gente se preocupe muito em justificar o próprio método. E ele fala, assim como as pessoas saudáveis não se preocupam em analisar a sua saúde, uma ciência saudável não deveria estar preocupada em ficar se justificando nos seus próprios métodos o tempo inteiro. E ele diz, ou conclui, isso é um sintoma, então, de que a ciência penal é uma ciência atormentada. Porque ela é muito preocupada em justificar os seus próprios pressupostos e os seus próprios métodos o tempo inteiro. É sinal que ela não é muito segura sobre esses pressupostos e esses métodos. E chega a ser interessante mesmo, não é? Ou aterrorizante pensar que a gente duvida, muitas vezes, da função efetiva que o direito penal tem na sociedade. Veja que a gente está falando da função de um poder extremamente violento do Estado, que é o poder punitivo. Quando a gente fala, então, da função do direito penal, percebam que é possível, ao lado desta ideia de proteção subsidiária de interesses sociais fundamentais, é possível se afirmar, em tese, como função do direito penal, a proteção da segurança cognitiva da sociedade. O que é isso? A proteção da segurança cognitiva em relação às normas. Com isso, eu quero dizer, quando o poder punitivo se impõe, quando eu aplico uma sanção penal a alguém, imediatamente o que eu estou fazendo é reafirmar a vigência de uma norma que aquele agente violou. Sim ou não? Então, se eu estou aplicando uma pena a um sujeito que matou o outrem, eu estou dizendo para ele e para a sociedade, a proibição de matar alguém continua vigente, apesar deste indivíduo tê-la contrariado. Sim ou não? E será que é importante ao direito penal funcionar como reforço do próprio ordenamento jurídico? reafirmando a própria norma? É dizer, sim, na medida em que as normas funcionam como uma estabilização da garantia das expectativas sociais. E a gente já viu que para viver em sociedade é importante que as nossas expectativas sociais estejam garantidas. Não é isso? Então, é importante manter esse sistema estável de garantias de expectativas sociais. A questão é se esta função do direito penal, ou se essa característica do direito penal de reforço do ordenamento jurídico, de reafirmação do ordenamento jurídico, se essa questão tem que ser a função do direito penal. Eu digo isso porque a gente tem autores que pregam esta como uma função, ou a função do direito penal. Um autor que prega isso é o professor Gunther Jacobs, de Bonn, na Alemanha. Pois não? Não, eu ia perguntar se era o caso dele. Exatamente. E ele tem uma obra muito sólida, uma obra muito convincente, até porque ele se baseia muito em sociologia e muito em filosofia. E com essa sua obra, ele prega justamente que a pena tem essa função de reafirmação. E ele parte de uma ideia, de uma concepção hegeliana. Então, ele diz, se quando o sujeito que comete o crime, se ao cometer o crime ele está negando a norma, a pena imposta a ele vai representar a negação da negação do direito. E, portanto, a pena significa, como síntese, a gente está em uma estrutura de tese, antítese e síntese, a pena representa a reafirmação do direito, a reafirmação daquela norma. Qual é o problema nesse tipo de concepção? O problema nesse tipo de concepção é uma concepção que olha para dentro do sistema. É uma concepção sistêmica e que não olha para a realidade social. Ora, se a função do direito é a reafirmação do próprio direito e a função do direito penal é a reafirmação do próprio sistema, o sistema pode ser qualquer um, né? Inclusive o sistema autoritário. E esse é o problema. Essa visão é uma visão muito conservadora e muito perigosa. Por isso, o Gunther Iacobis é um professor que é muito criticado no âmbito alemão, e não só no âmbito alemão, em todo o mundo, por conta dos problemas que essa sua tese implica. Uma tese que, veja, funciona muito bem, logicamente. Quando eu contei a ideia para vocês, vocês falaram, é isso mesmo. Está muito clara essa ideia. Mas quais são os problemas da Edvindo? Não é por coincidência que esse mesmo professor alemão o Gunther Iacobis cria, a partir dessa sua concepção, a chamada teoria do direito penal do inimigo. O quê? Vocês já ouviram falar, talvez, nessa teoria? Na ideia do inimigo em direito penal. Vejam só o que esse professor fala. No final da década de 80, participando de um congresso na Alemanha, ele traz pela primeira vez a ideia de que há dois direitos penais. Há um direito penal dirigido aos cidadãos. Há todos nós que, em algum momento, podemos violar expectativas normativas. Portanto, em algum momento, podemos cometer delitos. Mas, em geral, é mantida uma expectativa, em relação a nós, de cumprimento normativo. Para nós, então, se dirige um direito penal tradicional, que é esse que a gente estuda, com seus princípios, com as garantias individuais. É o chamado direito penal do cidadão. Mas o professor Jacobs diz, paralelamente a esse direito penal, nós temos um outro quadro que exige um outro direito penal. E esse quadro, fático, é o quadro do indivíduo que se afasta do contexto social, no sentido comunicativo, e, portanto, dele, porque ele comete determinados delitos e, de determinada maneira, dele é impossível esperar o cumprimento das normas. Dele, eu não tenho mais como esperar a observância de expectativas. Para isso, o professor Jacobs trabalha com o conceito de pessoa diferente do conceito de pessoa tradicionalmente adotado, ou do conceito realístico de pessoa. Ele trata do conceito de pessoa a partir do conceito romano, de persona, que eu acho que vocês já estão estudando, quem é a persona no direito romano. É a máscara social que o indivíduo ostenta, é a sua competência social, é o seu papel social. E o Jacobs trabalha com esta ideia de pessoa, no sentido comunicativo. Veja como é refinada a concepção desse autor. E, logicamente, muito interessante. Mas, a partir dessa visão comunicativa da pessoa, ele consegue concluir que há indivíduos na sociedade que são pessoas e há indivíduos que não são pessoas. E essa é a expressão em alemão que ele utiliza na sua obra. Não-pessoas. E para as não-pessoas, que ele chama de inimigos do sistema, se aplica um direito penal do inimigo. Que é um direito penal de guerra. Que é um direito penal em que a gente não tem mais os princípios aplicáveis aos cidadãos. Porque esse indivíduo não é um cidadão. Ele não pode ser considerado mais comunicativamente uma pessoa. Olha onde se chega. Olha o perigo dessa concepção. Por que o perigo dessa concepção? Eu pergunto para vocês, quem é o inimigo? Quem é esse indivíduo? De quem eu não posso mais esperar o cumprimento de expectativas? E aí o professor Jacobs não define de forma fechada. Ele fala, bom, podem ser considerados inimigos não só os terroristas, mas quem comete crimes graves, quem comete crimes graves de forma reiterada. Quem são essas pessoas? Percebam a capacidade de manipulação política desse conceito aberto. dos inimigos. E esse é o grande problema e a grande crítica que ele recebe a partir da sua concepção. Que se baseia nessa função sistêmica do direito penal. Portanto, se a gente pode sim dizer, e não é possível negar, que o direito, quando se impõe, e as normas penais, quando se impõem por meio da sanção, estão a se reafirmar a si mesmas, se isso é uma verdade, o que importa nessa reafirmação não é o sistema considerado formalmente ou de forma conservadora. O que importa nessa afirmação, e aí está a verdadeira função do direito penal, é que essa reafirmação normativa se volta, na verdade, para o conteúdo dessas normas. Por que é importante reafirmar a norma? Não porque a norma é uma norma, mas pelo interesse social fundamental que ela protege, pelo seu conteúdo. Então, o que importa é analisar a norma materialmente, e não dentro de uma visão sistêmica. E só essa análise material da norma que vai me permitir olhar para a realidade. Enxergar a realidade, e, senhores, a realidade social é uma realidade complexa. Uma visão sistêmica do direito, na vertente do professor Iacobis, é uma visão que deixa de olhar a sociedade como um conjunto que não é orgânico. A sociedade tem grupos sociais muito diferentes, tem jogos de interesses políticos e econômicos, tem os seus excluídos, e tudo isso tem que ser visto. A essa crítica, o professor Iacobis respondia, então, e essa crítica foi a crítica do professor Ziber, na Alemanha. O professor Ziber disse para o professor Iacobis, nesse congresso, o que o senhor está defendendo, eu posso chamar de um não direito, porque isso não é direito. E o professor Iacobis disse, desculpa, eu não sou um jornalista, eu sou um jurista. Eu trabalho com as normas. Eu pressuponho que essas normas existam dentro de uma determinada realidade, no caso, uma realidade democrática. Eu não tenho que ficar olhando para a realidade. E aí, ele tomou mais críticas ainda, dizer, é claro que o jurista tem que olhar para a realidade, criticamente, para essa realidade. Ele não pode pressupor que o sistema dele é todo coerente e baseado em uma realidade homogênea e coerente, porque isso não acontece. Então, parece melhor ficarmos ainda ainda com a concepção material acerca da função do direito penal. Não se trata meramente de reafirmar normas, mas de reafirmá-las por conta do conteúdo que elas trazem, o conteúdo material de proteção de interesses sociais fundamentais. Claro até aqui? A reafirmação da vigência com todas as funções jurídicas poderia ser entendida como segurança jurídica? Sim, essa segurança jurídica cognitiva. Mas só faz sentido essa segurança cognitiva se eu olhar para o conteúdo da norma. Porque a segurança cognitiva por ela mesma não me traz nenhum benefício social. Ao contrário, pode me trazer problemas no sentido de um conservadorismo, de um autoritarismo. Pois não? que é mais aceso do indivíduo e pode falar sobre o norma que é institucional? Sim. Sim. E aí, por exemplo, na Alemanha, a grande contraposição do professor Iacobus é o professor Voxin, que trabalha com uma vertente teleológica e que olha para a realidade. Dogmaticamente, o grande crítico do professor Iacobus hoje na Alemanha é o professor Schunemann de Munique, que é um discípulo do professor Klaus Huxin e ele bate muito pesado no professor Iacobus. O professor Iacobus está acostumado a apanhar agora nos eventos que ele vai. Apanhar no sentido acadêmico. E isso é bom, né? Não, é verdade. No Brasil, a gente está muito acostumado a, em uma conferência, ninguém contrapõe ninguém. Porque é feio, porque é quase que uma ofensa pessoal. Você fala alguma coisa e alguém fala, não, está errado, meu Deus, você levanta e vai embora porque é uma coisa horrível. E isso é uma imaturidade acadêmica. Na Alemanha, todos os congressos, os debates são organizados de forma que os conferencistas se contrapõem. E isso é salutar. E um grande opositor do Iacobus nos eventos é o professor Schunemann, que diz ao Iacobus que essa sua visão é circular. E esses seus conceitos muito refinados que são materialmente vazios de significado. E quando o conceito é vazio de significado, ele é politicamente preenchido. Então... Mas não dá para dizer que a base seja a mesma. O pressuposto metodológico é muito diferente dos dois. Assim como é do Cláudio... Eu não estou falando que o Cláudio Xim é o mais correto também. A gente vai fazer várias críticas a ele durante o ano. Agora, o que não dá é essa base sistêmica. que muitos dizem... Não, a base do professor... E eu estou fazendo um discurso com ele que talvez a maioria de vocês não esteja entendendo muito bem, mas tudo bem se perguntou, eu estou respondendo. Muitos dizem que a base do professor Iacobus é um outro sociólogo, é o Niklas Luhmann. E, na verdade, não. A base do Iacobus é Hegel. E com esses grandes problemas daí advinde. Que é esse conservadorismo e esse não enxergar a realidade, e que traz esse tipo de consequência. Percebam, quando a gente estuda uma teoria, a gente tem que tomar cuidado com o olhar sobre essa teoria. Porque as teorias, muitas vezes, quando vem de bons pensadores, são teorias muito bem fundamentadas. E a do Iacobus, ele tem muitos discípulos na América Latina. A sua obra é incrível. O Manual de Direito Penal do Iacobus é uma obra muito sólida e tentadora. Por que a visão sistêmica é uma visão tentadora? Porque na medida em que eu não preciso olhar para a realidade, eu olho comunicativamente a relação e olho para o sistema, eu não vejo falha. Eu vejo um sistema que é coerente, porque é sistema. E aí fica fácil trabalhar. Então, isso tem levado ou levou historicamente a que esse professor tivesse ganhado muitos adeptos, principalmente na América Latina. Colômbia, Argentina, alguns no Brasil. Mas o problema é que essa concepção não é real. Porque ela não quer enxergar a realidade. E não querendo enxergar a realidade, isso provoca uma manipulação política importante. E aos discursos a que a gente assiste hoje. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu posso deixar a vocês duas obras, ou pelo menos uma obra do Iacobus, duas obras. Uma que se chama Sociedade, Norma e Pessoa, discutindo essa visão funcionalista sistêmica do autor e como ele vê a função do direito penal e a finalidade das penas. E vou deixar uma outra obra, todas em PDF para vocês, que se chama O Inimigo em Direito Penal, ou a Teoria do Direito Penal do Inimigo. Também são duas obras muito pequenininhas e perigosas no sentido de serem muito tentadoras, muito sólidas, mas que trazem problemas na sua aplicação. Quem está dizendo isso não sou eu, ou só eu, mas essas críticas vêm de penalistas de todas as partes do mundo. Na Espanha, por exemplo, o maior, talvez hoje, opositor do professor Iacobus é o professor Muniz Conde, de Sevilha, outro supercatedrático de Direito Penal, que já discutiu em vários congressos com o professor Iacobus sobre essa visão muito conservadora do Direito Penal. Ficando, então, com a nossa função do Direito Penal, de proteção subsidiária, de interesses sociais fundamentais, é importante, de outro lado, a gente perceber que, além desta função, que a gente chama função manifesta do Direito Penal, é inegável que o Direito Penal tenha uma função simbólica também. O Direito Penal lida com o simbolismo. Alguém aqui já leu ou já assistiu ao filme O Senhor das Moscas? Já? É bárbaro, né? Tanto o livro como o filme. É estarrecedor. Para quem não viu, veja ou leia. A gente não vai contar o que acontece aqui porque a gente não quer estragar a experiência de quem não teve contato ainda com essa obra. mas essa obra trabalha com a ideia do símbolo, do medo e é o medo trazido pelo monstro e o Direito Penal trabalha com isso. O Direito Penal trabalha com o medo, como a gente viu no começo do ano, trabalha com símbolos e trabalha simbolicamente de forma latente com o reforço ou a geração na consciência social de determinados valores ou de determinadas crenças. Essa função simbólica do Direito Penal é chamada também de função latente do Direito Penal. Isso é ruim? Não. Isso faz parte do Direito Penal. Além da sua função manifesto, ele tem essa função latente também, essa função simbólica geradora na consciência social de uma determinada crença valorativa. O grande problema no Direito Penal é quando a chamada função latente, essa função simbólica, se sobrepõe ou assume um protagonismo em relação à função manifesta do Direito Penal, que é a função protetiva de interesses sociais fundamentais. É quando o Direito Penal se transforma, em última análise, num Direito Penal simbólico. Aí é um problema. Porque é um Direito Penal, mas que não se volta à proteção desses interesses sociais fundamentais, mas se volta simplesmente a estabelecer, gerar, incentivar uma determinada crença na sociedade ou na consciência social. Uma crença essa que tem uma finalidade de justificação de uma determinada política de intervenção do Estado. E aí a gente tem um problema muito grande com essa carga simbólica do Direito Penal. A gente já discutiu aqui em outras aulas alguns exemplos do que seja esse Direito Penal simbólico. Que na verdade não quer proteger nada, mas quer mostrar uma ideia determinada para a sociedade. Uma ideia política para a sociedade de um Estado atuante, de um legislador preocupado, quando na verdade a gente não tem nada disso. Esse é um grande problema que nós temos hoje. Então, embora não se possa negar que o Direito Penal tenha também um caráter simbólico e, portanto, uma função latente simbólica, essa função nunca pode sobrepor ou existir exclusivamente em relação à função manifesta, à função de proteção de interesses sociais fundamentais. Além disso, quando a gente dizia no começo dessa aula que o Direito Penal tem um caráter subsidiário e fragmentário, a gente pode sintetizar essas duas expressões num princípio fundamental que é o princípio da intervenção penal mínima. é dizer, em um Estado democrático de direito não se trata de buscar por meio do Direito Penal a máxima eficácia possível, mas sim a mínima prevenção imprescindível. Olha que interessante essa afirmação. Ou seja, diante do balanceamento custo-benefício do Direito Penal, eu tenho que buscar a mínima intervenção possível sobre a liberdade do cidadão, para buscar controlar determinada situação, ou determinado conflito social e assim proteger interesses sociais fundamentais. Pois não? Nesse sentido, significa valorizar a política criminal aos outros aspectos? Nesse sentido, significa valorizar os outros aspectos da política criminal que não têm a ver com a intervenção penal. Lembra daquela política criminal preventiva? O Direito Penal não como um instrumento de controle social por excelência, mas como o último mesmo instrumento de controle social. Mas aí a gente tem que ter cuidado com o que significa intervenção penal mínima, porque senão a gente desvirtua o conceito e essa intervenção penal mínima logo se transforma numa intervenção penal máxima. Como assim, professora? Então, dizer que o Direito Penal é subsidiário e fragmentário é dizer que ele só pode a intervenção punitiva do Estado só pode se dar quando falham os outros instrumentos de controle social. Não é isso? Para proteger interesses sociais fundamentais de ataques graves. Não é isso que a gente estava dizendo até agora? Tá. E o inverso? É possível? É possível afirmar que sempre que falhem os outros instrumentos de controle social eu posso lançar a mão do Direito Penal da intervenção penal? Esse inverso não é verdadeiro. Por quê? Porque a gente corre o risco de chegar a uma intervenção penal máxima. Quer nenhum exemplo? Meio ambiente. Todo mundo sabe o que é meio ambiente. Agora, a partir da segunda metade ou último terço do século XX, se começa uma preocupação social grande em geral com o meio ambiente e o meio ambiente é eleito como um interesse social fundamental digno, inclusive, de proteção penal. Não é isso? Nós temos no Brasil uma lei ambiental, a Lei 9.605 de 1998, que prevê, inclusive, crimes ambientais. E eu vou contar para vocês, que acho que ainda não leram essa lei, que nós temos uma proteção penal ambiental bastante rígida. Vocês sabem que até condutas culposas, ou seja, não intencionais, são severamente punidas no nosso país quando se trata do meio ambiente. Por exemplo, se eu estou falando no meu celular ou mandando um WhatsApp enquanto caminho na rua e, por isso, não vejo direito, chão, à minha frente, perco o controle nessa minha caminhada de Caio sobre uma planta no logradouro público, sabe aquela plantinha na praça? Matei a florzinha. Isso é crime ambiental. Ah, professor, como assim? Nossa, então a gente está muito preocupado em proteger o meio ambiente no Brasil. O que justifica essa severidade penal em relação à proteção do meio ambiente? Professor, isso se dá porque falham os outros meios de controle social formal. Sim ou não? Por isso, o legislador penal é mais atuante. Pergunto, será que isso é assim mesmo? Por que falham os outros meios de controle social? Outro dia, eu li numa matéria de jornal de grande circulação de São Paulo que 1% das multas impostas pelo Ibama é executada. 1%. De outro lado, a gente pode perguntar quem é o maior poluidor, falando em meio ambiente, em poluição, quem é o maior poluidor hoje no Brasil? Sabem? O Estado. Quem causa mais dano ambiental no Brasil? O Estado. Espera aí, professora, é aquele mesmo Estado que quer ser rígido em matéria penal ambiental? É. Então, eu pergunto, será que o direito penal tem que ser mais rígido porque não há outros instrumentos de controle? Ou há esses instrumentos de controle, mas há um desinteresse geral em relação a esses instrumentos de controle? E o direito penal não está funcionando simbolicamente aqui neste caso, porque parece que é a segunda opção. Qual é o real interesse de proteção ambiental que nós temos? Se é o próprio Estado o grande calçador de danos ambientais, se a autoridade administrativa não se preocupa em exigir as multas e, portanto, em fiscalizar corretamente? Ah, não, então. Por isso a gente precisa de um direito penal duro, dizer, perceberam uma utilização simbólica do direito penal para mostrar para a sociedade como há uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação tão grande que se traduz em uma preocupação penal quando, na verdade, a questão está longe de ser resolvida pelas esferas competentes? E é claro que vocês podem, falando de política criminal, é claro que vocês podem intuir que quanto mais fiscalização eu tenha, quanto mais controle administrativa eu tenho, menos dano ambiental ao poder. Isso vai me prevenir a ocorrência de uma série de danos ao meio ambiente. Mas isso não se faz. E por que isso não se faz eu vou lançar a mão do direito penal? Parece que não. Então, cuidado com esse princípio da intervenção penal mínima para a gente não inverter a lógica das coisas e transformar o que deva ser uma intervenção penal mínima em uma intervenção penal máxima. A intervenção penal só é justa quando ela é necessária. E ela só é necessária quando ela é útil. Quando ela não é necessária e quando ela é inútil, ela é só simbólica. E, portanto, é injusta. Se é injusta, é democraticamente intolerável. Professor, então a gente sempre vai ter que fazer essa análise material? Sim. Sim. Me dá um exemplo de intervenção penal injusta, porque inútil. A gente pode dar o exemplo histórico da própria pena de morte. Todo mundo já discutiu pena de morte daqui alguma vez na vida, né? A gente vai discutir bastante isso no segundo semestre, na teoria da pena. De tantos argumentos contrários à pena de morte, e são muitos, a gente poderia dizer que a questão se decide já de cara pela exigência de não ponderação nesse caso, ou seja, não dá para fazer uma análise custo-benefício quando a gente trata de morte institucionalizada pelo Estado, mas, ainda que a gente pudesse fazer um balanceamento usando a vida do indivíduo aqui dentro da balança, a gente poderia se perguntar ou constatar nos ordenamentos jurídicos em que a pena de morte é ou foi adotada, não houve um decréscimo, uma diminuição da criminalidade respectiva. Como é que a gente constata isso? Verificando as estatísticas de criminalidade daqueles Estados ou ordenamentos jurídicos que abandonaram em determinado momento a pena de morte. Aí a gente olha, bom, vamos olhar antes da abolição da pena de morte e depois da abolição da pena de morte, o que a gente teve em relação a essa criminalidade específica? a que ela se voltava. E a gente verifica que estatisticamente há uma estabilidade da taxa de criminalidade. Ou seja, então, será que essa pena de morte que era aplicada era útil? Não. Se ela é inútil, ela não é necessária. Se ela não é necessária, ela é injusta. Porque olha o custo social implicado. Eu mato pessoas. É o Estado matando gente. Pergunta, para quê? Para nada. Essa pena privativa de liberdade tinha o mesmo efeito. Então, perceba, e eu estou dando um exemplo histórico aqui, um pouco afastado do caso brasileiro, pelo menos imediatamente do caso brasileiro, para que se entenda a necessidade desse juízo de necessidade e de utilidade da intervenção penal. Claro, até aqui? Questão. A função manifesta do direito penal, como eu disse, é a função protetiva de direitos sociais fundamentais. E a função latente é a função simbólica. Gerar essa consciência social, essa crença na sociedade sobre determinadas opções políticas do Estado. O que não pode haver, como eu tinha dito a vocês, é um direito penal que funcione com fins promocionais. O direito penal não pode ser aplicado para aquilo que ele não consegue dar conta. Ele tem que ser voltado para a proteção de interesses sociais fundamentais. O direito penal não é instrumento de pedagogia social, de desenvolvimento da sociedade, não é nada disso. Ele serve para proteger interesses sociais fundamentais de ataques graves, só. Nada mais. Pois não. O exemplo dessa... Acabei de dar na espera ambiental, por exemplo. Ou quando a gente tem uma iniciativa legislativa, por exemplo, de estabelecer ou classificar determinados crimes, como é a corrupção, como crimes hediondos. Então, quando o legislador penal propõe esta norma, e a gente tem hoje a propositura de uma norma assim, então, a partir de agora, no Brasil, a corrupção vai ser um crime hediondo. Vocês falam, puxa, que bacana. Que legal. Que legislador atuante combate a corrupção. Sim ou não? E na prática, você fala, o que isso significa? A resposta é, não significa nada. Isso foi uma mensagem para a sociedade. Para apaziguar os ânimos e dizer, olha só como o Estado está preocupado com o assunto. Olha só como o legislador é atuante. Isso tem uma carga simplesmente simbólica. Você fala, mas isso não vai ser mais protetivo de interesses sociais fundamentais? Não, e essa norma não se volta para isso. Essa norma se volta a comunicar com a sociedade, simplesmente. comunicar uma preocupação ou uma pertença estratégia política. Quando a gente sabe que na prática o que isso faz é esconder, ocultar uma discussão que era necessária e uma reformulação política que é necessária. Ficou mais claro? Pois não. Mas por que não vai ser mais protetivo? Nós temos hoje no Brasil a lei dos crimes hediondos. É uma lei complicada. A gente vai trabalhar com ela no decorrer do semestre. É uma lei de etiquetamento. O que são crimes hediondos? Como é a definição de um crime hediondo? Nós não temos uma definição legal. Nós temos uma lista, um rol do que se considera crimes hediondos. Tem uma série de crimes e esse rol é variável. Por exemplo, o homicídio qualificado passou a integrar a lei dos crimes hediondos, que é do ano de 1990, quando houve a morte daquela atriz da Globo, da época de vocês, a Daniela Pérez. Talvez vocês lembrem dessa história por ouvir dizer a filha de uma grande personagem, porque é uma autora de novelas, a Glória Pérez, e a filha foi brutalmente morta por um colega de trabalho, foi condenada, está cumprindo pena até hoje. e por conta deste fato se iniciou uma campanha social muito explorada pela mídia, inclusive, para se transformar o homicídio num crime hediondo. E o homicídio qualificado passou a ser um crime hediondo, então. Está solto, o Guilherme, já está solto, o Guilherme, já está solto, porque o crime foi considerado hediondo e com o tratamento penal mais duro daí advindo depois desse fato. então não podia ser aplicada essa norma ao fato anterior, mas passou a ser aplicada desde então. E outras tantas condutas são consideradas crimes hediondos. E aí você pergunta, bom, qual o efeito da consideração de uma conduta como crime hediondo? Nós temos um tratamento penal muito mais rígido, nós temos muito mais tempo de cárcere, de pena privativa de liberdade materialmente cumprida, nós temos uma série de ópses para esse agente que pratica um crime hediondo, vocês vão estudar muitos deles comigo, mas a pergunta é, o fato de ter transformado determinado crime em crime hediondo, teve algum efeito prático na sociedade? Eu digo qual foi o efeito prático, da década de 90 até hoje, nós tivemos um aumento na população carcerária de 400%. Nós somos campeões em aumento de população carcerária e vocês sabem que nós somos um dos países que mais encarcera no mundo, junto com a Rússia, China e os Estados Unidos. Nós somos nós, olha que bacana, nós estamos bem em um dos rankings pelo menos do mundo, nesse. É dizer, esse é o efeito prático, mas qual o efeito no sentido de proteção da sociedade? Dizemos, nenhum. Isso não fez diminuir as taxas de prática desse tipo de crime, desses crimes que foram catalogados como hediondos. Então, para que serve essa lei? Ela tem um efeito simbólico e um efeito negativo social, que é um fenômeno que a gente chama de grande encarceramento hoje no Brasil. Na prática, o que isso tem de protetivo? Cadê a função protetiva do direito penal? Quer dizer, não tem, tem uma. Bom, o que vai acontecer se a gente transformar a corrupção num crime hediondo, vamos dizer, na prática? O sistema que a gente tem hoje? Nada. Até porque menos de 10% da prática de corrupção é punida. Quer dizer, é nada. 10%? Isso considerando, já que existe toda uma cifra negra, ou seja, casos que nem sequer chegam ao conhecimento formal do Estado. E por que isso é assim? Porque eu tenho todo um sistema político e administrativo que não deixa chegar e que não deixa punir. E não é transformar retoricamente a corrupção num crime hediondo que vai resolver. Assim como resolve pouco a punição penal, vocês perceberam como o direito penal é pouco eficaz? Trabalhando com casos de corrupção, é dizer, simplesmente punir o sujeito pela prática de uma conduta inibe o cometimento de novas condutas? É só trabalhar com a realidade brasileira. Quantos condenados no caso Mensalão estão envolvidos na Operação Lava Jato? E que cumpriram pena no caso Mensalão? Então o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tenho todo um sistema de controle social e o direito penal sozinho não consegue responder conflitos sociais que são complexos. Se eu não mudar a estrutura que permite a prática da corrupção, não adianta ficar punindo, mantendo a estrutura a mesma. que você queria falar? Aquela lei de proteção de direito e de essa violência diferencial se encaixa no que? Se encaixa no que? Na produção motel. Pois é. Aquela lei é mais complicada do que isso. Aquela lei é um exemplo de tratamento de inimigo mesmo no direito brasileiro. O colega de vocês está falando de uma lei que instituiu no começo da década de 2000 um regime de cumprimento de pena diferente para determinadas pessoas. E não é nem cumprimento de pena, é um regime para indivíduos que estão presos às vezes nem sequer estão cumprindo pena. Estão presos primitivamente, por exemplo. Então, essa lei estabelece para determinados indivíduos que são considerados especialmente nocivos para o sistema, perigosos ao sistema. Essas são palavras da lei. O regime de cumprimento de pena é diferente do regime normal. Esses indivíduos têm que ficar isolados. Isolados significa ter o mínimo contato possível com outras pessoas. Eles passam a maior parte do tempo presos isolados tendo pouquíssimo tempo diário de banho de sol, de contato com outros internos, contato com familiares, com advogados, enfim, é chamado regime disciplinar diferenciado. Essa lei foi criada para responder a um caos no sistema penitenciário. Um caos que culminou no final de 90 e começo dos anos 2000 com a morte de alguns atores importantes, juízes de execução e promotores de justiça. Uma série de rebeliões nos presídios e aí o Estado disse, isso começou com o Estado de São Paulo com uma lei que não era uma lei federal e depois porque era inconstitucional essa lei se promoveu uma elaboração legislativa na esfera federal e se disse, chega, sabe esses líderes de facção criminosa, essas pessoas que são nocivas dentro do cárcere, vamos isolar todo mundo. Já se imaginaram isolados? Não estou falando de cumprir pena, cumprir pena é uma coisa, é cumprir pena isolado. Não falar com ninguém e não ver ninguém, o que acontece com alguém exposto a essas condições? Começa a desenvolver um quadro de perturbação mental. Isso é torturante. Muitos desses indivíduos passam por processos de alucinação, de perturbação, claro que isso desencadeia uma série de outras questões internas e muitos se suicidam. Para que tudo isso? É a pergunta. Ah, professora, isso foi importante para resolver o caos do sistema penitenciário. Em primeiro lugar, você está torturando pessoas, isso não é humano. Para estar gente assim não me parece humano. Não, mas se não for assim, essas pessoas promovem um caos dentro do cárcere. É dizer, por que o cárcere está um caos? Talvez porque ele seja autogovernado, talvez porque o Estado nem sequer entra lá dentro, talvez porque existe um sistema de corrupção brutal dentro do cárcere. E isso não revela um Estado forte. Um Estado forte não é um Estado que é cruel com seus presos, dizendo morram aí dentro do cárcere. Não vou dar comida, não vou dar nada, vocês fiquem superlotados, se vira, não tem onde dormir, se prende, se amarra na cela e dorme assim. Isso não é um Estado forte, isso é um Estado fraco. Um Estado forte é um Estado que pune, mas respeita o indivíduo. Quando você praticou um crime, você recebe as consequências por esse crime. Mas você é um indivíduo e eu te respeito. Você vai cumprir a pena direitinho e você vai se reintegrar à sociedade. Isso é um Estado forte. O nosso Estado simplesmente lava as mãos para o cárcere. E quem, quando lava as mãos, cria um buraco. E esse buraco é rapidamente preenchido. Por quem? Pelas facções criminosas que passam a administrar o cárcere. Por que hoje não tem mais rebelião? Ou até pouquíssimo tempo atrás não tinha mais rebelião no cárcere? Por causa desta lei? E por causa do medo do regime disciplinar diferenciado? Aliás, vocês eram nascidos? Já eram? Em 2006. O que houve em 2006? Uma série de ataques em São Paulo. Não é? Vocês eram pequenininhos. Talvez não lembrem. Mas em 2006, em maio de 2006, houve um corre-corre. Eu me lembro porque a gente estava dando aula. E a faculdade teve que ser fechada às pressas. Todo mundo voltou correndo para casa. Foi um congestionamento monstro na cidade porque começou a haver ataques. Morreu muita gente naqueles dias. Foram alguns dias. que ataques foram aqueles promovidos pelas facções criminosas que ordenaram esses ataques. Sai para um e mata todo mundo. Porque se o Estado está em guerra com a gente, a gente vai entrar em guerra. Por que aconteceram esses ataques? Por conta dessa lei. Em resposta, essa lei. E por que depois não houve, durante muito tempo, até muito recentemente, rebeliões dentro do cárcere? Porque esta lei moralizou o cárcere? Não, porque o cárcere continua autogovernado. Por que eles vão fazer rebelião se eles têm o controle do cárcere? Está bom, né? Por que agora a gente está assistindo a massacres dentro do cárcere de novo? Porque está tendo uma disputa entre facções criminosas. Isso não tem nada a ver com o Estado. Perceberam? Então, quer dizer, qual o caráter dessa lei? A lei de ser absolutamente inconstitucional porque torturante, porque fere direitos fundamentais, porque trata pessoas como inimigos. qual é o grande problema desta lei? Quer dizer, ela é simbólica. Ela se volta, sim, a castigar algumas pessoas, a torturar algumas pessoas, no sentido cruel e desumano, mas, em geral, ela é simbólica. É uma lei que foi projetada para, em tese, apresentar uma solução de um problema que, no fundo, não foi tocado, porque ninguém se preocupa com esse problema. ou vocês estão muito preocupados com o cárcere? Nunca vi vocês se manifestarem ou fazerem uma greve, uma paralisação aqui na São Francisco porque tem gente que morreu dentro do cárcere. Ou já fizeram? Acho que não. Eu vou ficar muito feliz o dia que vocês me pararem a aula e falarem que paralisou a faculdade por conta de um massacre dentro de um presídio. Ninguém está nem aí com isso. Mas uma lei dessa mostra, aparentemente, um legislador atuante e preocupado com a questão carcerada. Perceberam? Responde a sua pergunta? Pois é. Você tinha falado na segunda sobre o homem e o crime quando a população é que eles vão mostrar que ainda tem trabalho. Para mim, isso parece uma função latente. Não tem diferença entre o simbolismo e o simbolismo? É muito relacionado com a função latente. Mas é mais do que simbolismo, porque isso não é só um simbolismo. Não é criar uma imagem na consciência social. Essa é uma questão material mesmo. Eu tenho que reafirmar o direito, porque eu tenho que garantir expressamente as expectativas sociais. É isso que me permite essa estabilização das expectativas sociais, ou da garantia das expectativas sociais, é o que me permite viver em sociedade. Então, é importante essa reafirmação no direito, mas ela só é importante porque é referida materialmente ao conteúdo das normas, ao conteúdo democrático dessas normas. Ok? Finalmente, a gente pode dizer, ou trabalhar um pouco com a análise das normas em si, e a gente pode falar um pouco de teoria das normas, para dizer como é que a gente deve avaliar uma norma penal, olhar para uma norma penal. Acho que vocês já começaram a aprender sobre normas no sentido geral. Tem um pouquinho de teoria das normas, imagino eu. até meados do século XX, se via muito a norma penal e a norma em geral como uma norma de motivação. Onde está a força da norma, para que serve a norma? Para motivar cada um de nós a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Não é isso? E aí estaria a importância da norma, esse seu sentido motivador da sociedade. Só que esse juízo motivador ou esse sentido motivador das normas só faz sentido, na verdade, só assume um caráter positivo, na verdade, quando essa motivação se une a uma ideia ou a um juízo de valoração, a um juízo de necessidade. Lembra quando eu tentei impor algumas normas para vocês nas primeiras aulas? Uma das normas que eu quis impor a vocês era a norma de proibição de uso de camiseta preta. Lembram disso? Vocês morreram de rir da minha norma. Por que vocês morreram de rir? Tecnicamente, a gente pode dizer que vocês não se motivaram. Bom, mas eu disse que era uma norma jurídica. E uma norma motiva, sim ou não? Ela tem um caráter coercitivo e isso não motiva? Vocês vão dizer não, necessariamente. A norma não automaticamente motiva os indivíduos. Ela motiva na medida em que eu possa fazer um juízo valorativo sobre ela. Ela motiva porque o seu conteúdo me motiva. E qual é o seu conteúdo? A proteção de interesse social fundamental. Na norma que eu criei e tentei impor a vocês, não houve a motivação porque vocês não viram conteúdo nenhum que motivasse. Qual o sentido de proibir camiseta preta? O que isso protege? O que isso tem de relevante para a sociedade? Era a pergunta que vocês me faziam nas primeiras aulas. E por isso que a minha norma não colou entre aspas. Porque ao lado do caráter motivador precisa haver um juízo valorativo sobre a norma. Então, as normas além de serem normas de determinação e antes disso são normas de valoração. Claro até aqui? E com isso a gente termina o ponto 2 e passa para o ponto 3. Antes de passar para o ponto 3 eu só queria rapidamente dialogar sobre isso que vocês estão vendo aqui. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Aqui é a faculdade. Ai, graças a Deus. A casa de vocês na São Francisco. Não, professora, não parece São Francisco. Não parece porque era São Francisco antes da reforma. Essa é uma fotografia da São Francisco da década de 60, de 1862, então do século XIX. E em 1884 houve uma primeira grande reforma na São Francisco por conta de um incêndio e depois no começo do século XX uma outra reforma aqui. A São Francisco está descaracterizada, vocês não estão vendo arcadas, porque ela tinha aqui arquitetonicamente um estilo barroco jesuístico. Depois ela assume com essa primeira reforma de 1884 um estilo renascentista que é próximo àquilo que a gente vê hoje na faculdade. Bom, então como o Fernando bem disse, vocês estão vendo a São Francisco como um prédio anexo ali ao convento de São Francisco na década de 60 do século XIX. O que era esta foto uma inovação para a época. Essa foto, uma chapa paisagística. Essa técnica só surge na década de 60, a possibilidade de fazer fotos paisagísticas da cidade. E nós temos nessa época um grande fotógrafo autor dessa foto que é o Militão Augusto de Azevedo, um mineiro que veio para São Paulo e começou a fazer chapas de São Paulo. E se vocês entrarem na internet vocês vão ver um arquivo enorme digital dessas fotos do Militão Augusto de Azevedo que ajudam a explicar e a entender um pouco de São Paulo na época. Como é que era São Paulo no século XIX, meados do século XIX, senhores? Quantas pessoas tinham? mais ou menos 12 mil habitantes? Qual era a cara desses habitantes? São Paulo era uma província. Se a gente tirasse a foto de outro ângulo, olhando para o outro lado do lago São Francisco, vocês veriam habitantes descalços, muito simples, muito pobres. É o que vocês estão vendo na foto? Imagina, né? Todos de paletó, tem até um de bengala, eles usavam luvas. todo mundo de chapéu. Que elegantes, não? Quem são eles? Os são franciscanos. Privilegiados economicamente. Eles não vinham de São Paulo, província, eles vinham do Brasil todo. E de um Brasil todo privilegiado. Os que tinham acesso ao lago São Francisco. E assim, esses senhores muito ilustres aí da foto foram mudando de forma importante a província de São Paulo e o nosso próprio país. Foram mudando culturalmente a província. Por que eu trouxe essa foto? Para a gente começar a discutir, como eu tinha prometido a vocês, as tradições da faculdade. Já perceberam que eu gosto, sou apaixonada não só pela minha matéria, mas pela faculdade. E analisar as tradições da faculdade não é se vangloriar do passado. Dizer, puxa, olha que bacana isso, né? Eu estudo aqui hoje, não é isso? É projetar isso para o futuro, é entender o espírito das arcadas e que isso implica no papel social que se espera que vocês cumpram. Por isso, o discurso que eu vou fazer com vocês durante o ano todo, discursos pontuais, sobre algumas tradições da faculdade. E para a gente começar esse diálogo, acho que não tem personagem melhor do que este aqui. Conhece? Ah, ou se conhecemos, professora, claro, personagem fundamental da história do Brasil, sim ou não? O Rui Barbosa, esse são franciscano que tanto nos orgulhou. O Rui Barbosa nasceu na Bahia em 1849, começou a estudar direito em Olinda, sim, vocês sabem que nós temos a nossa irmã em Olinda, não é isso? E fez um movimento que muitos faziam naquela época, como o próprio Castro Alves fez. Ele entrou em Olinda e depois se transferiu para São Paulo e se formou aqui na São Francisco. Assim como vocês já começam a fazer, o Rui Barbosa não se dedicava só aos bancos na sala de aula, mas passava muito tempo no pátio, discutindo política, e muito tempo dedicado à vida cultural. Ele foi convidado pelo Joaquim Nabucco, que eu admirava muitíssimo, a ser membro do Clube Ateneio Paulistano, e já lia as suas poesias aqui na faculdade. Ele se formou em 1870 na São Francisco e foi em 71 para a Bahia de novo, onde começou a advogar na área penal, advogado de júri. Logo em seguida, no ano seguinte, em 72, ele ingressa numa carreira de jornalismo, ele passa a ser jornalista no Diário da Bahia. Vocês sabem que depois ele é eleito senador, ele é eleito deputado. Ele foi ministro da Fazenda no governo do Eduardo da Fonseca. Ele foi candidato à presidência da República por duas vezes. Foi um abolicionista ferrenho, como vocês estudaram nas aulas de História. E ele participa, em 1907, da famosíssima Conferência de Aia, como representante do Brasil. E ali ele sai aclamado, como um dos sete sábios de Aia. Por quê? Lá ele defende algo, desde o começo do século XX, que até então era impensável. E hoje, ainda não soa uma obviedade dentro desse movimento de retrocesso que a gente está tendo no mundo. Ele defendia em Aia que os Estados soberanos ostentam, ou devem ostentar, uma posição de igualdade no cenário internacional, nas relações de direito internacional público. Que não pode haver uma postura de submissão não há Estados que são menos e Estados que são mais, mas eles devem ser respeitados como Estados iguais. E o Rui Barbosa contribuiu muito para o nosso país, orgulhando o nosso país, com uma carreira de 50 anos, em que ele demonstrou não só uma extraordinária inteligência, e o Joaquim Nabucco chamava ele da maior máquina cerebral do Brasil, diziam que ele tinha uma memória extraordinária, fotográfica. Mas mais do que isso, e por que a importância dele? Não pela sua memória fotográfica, a sua grande inteligência, mas por sua sensibilidade social, pelo senso de justiça e pela luta pela justiça que ele travava a todo momento. E essa é a sua importância. Professora, por que a gente está falando do Rui Barbosa? A gente já estudou a história, a gente sabe disso. Porque ele tem uma importância especial para vocês, são franciscanos. em 1920, já relativamente velho, o Rui Barbosa, então com problemas de saúde, com problemas respiratórios, vivendo fora da capital, foi procurado pelos são franciscanos, pelos alunos de quinto ano. Vocês sabem que quando vocês estiverem no quinto ano, vocês vão ter que em determinado momento eleger o paraninfo da turma de vocês, eleger os professores homenageados. E muito bem, em 1920, o Rui Barbosa foi procurado pelos quintanistas que o elegeram para o paraninfo da turma. Ele ficou muito orgulhoso, muito honrado com o convite, aceitou, mas logo em seguida negou. Não porque ele fosse arrogante, nada disso, mas porque ele não se sentia fisicamente capaz de se deslocar até São Paulo e participar da filmatura dos alunos por causa dos problemas respiratórios que ele tinha e que o mataram alguns anos depois, três anos depois. negou o convite, os alunos insistiram, voltaram lá pessoalmente, convidaram de novo, ele aceitou, depois ele voltou atrás de novo. E aí os alunos, por uma terceira vez, foram procurar e falaram assim, a gente vai fazer um combinado. Quando o senhor puder ir, a gente se forma, senão a gente se pega. Aí não deu, uma chantagem emocional dessa e falou, tá bom, eu vou. É claro que ele não veio, não porque ele enganou os alunos, ele tentou ouvir, mas ele fisicamente não podia mesmo. Só que ele enviou um discurso aos formandos, que foi lido pelo então professor Reinaldo Porchat, aqui na faculdade. E eu vou dizer a vocês que esse discurso é um dos mais importantes discursos do Brasil, da história do nosso país. Não como brasileiros, mas agora como são franciscanos, eu vou dizer que esse discurso é muito importante para vocês, eu diria, é fundamental para vocês. Já ouviram falar desse discurso? Ele se chama Oração aos Moços. Por que ele é muito importante? Porque é um discurso de são franciscano para são franciscanos. É um discurso que fala de perto aos alunos da São Francisco dizendo o que se espera de cada um de vocês e cada um de nós, como juristas. E é um discurso que embora tenha 100 anos praticamente de existência, parece que foi escrito ontem. Tamanha a objetividade, tamanha a atualidade dos diversos temas pelos quais passa o Rui Barbosa. Por exemplo, ele fala bastante de corrupção, inclusive, nesse discurso. Mas mais do que tudo, ele alerta a todo momento os alunos, os são franciscanos, a terem sensibilidade social, a não perdê-la, a não se transformarem em operadores arrogantes do direito, insensíveis. Já perceberam como vocês começam a ser arrogantes? Aliás, a gente é muito mal visto o direito. A gente vai para o campus conversar com eles e falar, hum, é do direito. Por quê? Como é que vocês estão na roda de amigos de vocês? Estou falando da roda de amigos da São Francisco. Estou falando daquela roda de amigos. Sabe os amigos de vocês? Cada um entrou numa faculdade, um faz engenharia, outro medicina, arquitetura, artes cênicas e vocês aqui no direito. Como é que estão vocês na roda? Mudou, né? Porque vocês já se apropriaram não só de um linguajar muito refinado, mas de um senso do que é justo, da verdade, vocês são donos da verdade, porque vocês conhecem o que deve ser. Sim ou não? E esse é o problema do direito. Nós rapidamente nos transformamos em indivíduos arrogantes, insensíveis à realidade social, insensíveis à ideia original de justiça. E por isso a importância do discurso do Rui Barbosa a vocês, discurso que eu estou deixando em PDF para vocês, da oração aos moços. Quando meus alunos de quinto ano que estão no quinto ano vêm me procurar chorando porque não sabem se aprenderam, estão se formando, e agora, o que eu vou ser? Será que eu aprendi? Será que eu sou mesmo um São Franciscano? Eu falo, vai ler Rui Barbosa. Vai se inspirar de novo. Vai retomar a sua essência. Por isso eu peço que esse discurso que vocês tenham com vocês, leiam e guardem numa gavetinha, porque em vários momentos da vida de vocês e da minha também, a gente volta a esse discurso para se inspirar de novo, para voltar a acreditar, para voltar a ter sensibilidade social. Vejam só esse trechinho muito pequenininho, algumas linhas do discurso, que é um discurso longo, que eu separei a vocês. Ele dizia, mas senhores, os que madrugam não ler, convém madrugarem também no pensar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O saber não está na ciência alheia que se absorve, mas principalmente nas ideias próprias que se geram dos conhecimentos absorvidos mediante a transmutação porque passa no espírito que os assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições digeridas. Já se vê o quanto se vai do saber aparente ao saber real. É isso que se espera de um São Franciscano. É por aí que começa o espírito das arcadas e nesse sentido que a gente tem que entender as nossas tradições. Então, rapidamente eu passei pelo Rui Barbosa para mostrar a vocês a importância do papel social de cada um. Não um papel histórico porque a sociedade sempre, a São Francisco sempre teve a sua importância histórica. A gente não está falando mais do passado, a gente está falando do futuro. O que se espera de vocês a partir de agora? Vamos mudar o ponto e vamos falar, vamos começar a falar agora sobre os princípios penais fundamentais. Eu disse a vocês ontem, eu adiantei a vocês ontem que essa talvez seja, essa talvez seja a matéria mais importante que vocês vão aprender durante este curso que estão fazendo comigo de direito penal. de fato, os ministros das nossas cortes superiores, fundamentalmente do Supremo Tribunal Federal, só lidam com isso quando trabalham com casos penais. O que eles têm que discutir? Só princípios penais fundamentais, só não, porque essa é a grande matéria, essa é a matéria mais bonita do direito penal. Para a gente trabalhar com os princípios penais fundamentais, antes de mais nada, é importante a gente entender a relação entre direito penal e constituição. já estão aprendendo bastante sobre constituição, não é? Quando a gente aprendia a constituição, na minha época, não sei se hoje mudou ou não, era muito comum que a partir de uma visão bem kelseniana a gente fosse apresentada a um desenho mais ou menos assim, a famosa pirâmide com a constituição aqui em cima. Sim ou não? Aqui o ordenamento jurídico e a constituição em cima, não é? ocupando uma posição de supremacia, de transcendência. Isso de fato é assim? E por que que isso é assim? Por que que a constituição tem essa supremacia, esse caráter transcendente, senhores? Porque ela é a norma fundamental? Essa resposta não é suficiente para justificar a supremacia da constituição. não porque ela é a norma maior, a norma fundamental ou formalmente ela é superior às outras normas. A constituição exerce um caráter transcendente porque materialmente contém toda a orientação de um Estado, no nosso caso, de um Estado democrático de direito. Aí está a supremacia do texto constitucional em relação a todo ordenamento jurídico. e aí está o interesse especial que nós do direito penal temos pela constituição. Porque a constituição traz toda uma carga axiológica, uma carga valorativa de princípios, de valores e de regras de um Estado democrático que tem que ser vistas inclusive pelo legislador penal. Se isso é assim, a gente vai dizer que a constituição se relaciona com o ordenamento jurídico em geral e também com o direito penal a partir de uma tríplice dimensão. Não só a dimensão fundamentadora, ou seja, a constituição serve como fundamento dos distintos setores do ordenamento jurídico que vem daí, mas serve também como o grande critério de orientação do direito e do direito penal e a dimensão crítica, ou seja, de limitação desses distintos ordenamentos, inclusive o direito penal. Bom, daí a gente pode concluir que existe uma vinculação entre direito penal e constituição, não é? Uma vinculação necessária e a gente pode dividir essa vinculação em vinculação negativa e vinculação positiva. O que significa dizer ou afirmar a vinculação penal negativa em relação à constituição? vinculação negativa dá uma ideia de limite. Isso quer dizer que aquilo que é vedado pela constituição o legislador penal não pode fazer. Por exemplo, no artigo 5º da constituição nós temos a vedação expressa das penas cruéis, da pena de morte, das penas corporais. Ora, pode o legislador hoje penal brasileiro criar um crime prevendo como pena a pena de morte? A resposta é não. Porque a constituição deve. Aí é vinculação negativa, entenderam? A constituição como limite negativo ao direito penal. Bom, se vocês entenderam a vinculação negativa do direito penal à constituição, ou seja, aquilo que o legislador penal não pode fazer por conta da constituição, o que é a vinculação positiva do legislador penal à constituição? é aquilo que o legislador penal deve fazer? São os deveres impostos pela constituição na esfera penal? É isso? Será que é isso? A minha pergunta é o que o legislador deve fazer ou o que o legislador pode fazer? Alguém falou. Porque é uma diferença entre poder e dever, sim ou não. Por exemplo, a constituição expressamente previu que algumas condutas consideradas hediondas e a palavra hedionda é uma expressão constitucional. A nossa lei dos crimes hediondos derivou da expressão da constituição e a nossa constituição prevê. Algumas condutas consideradas hediondas têm que receber um tratamento especialmente rigoroso, duro. Palavras da constituição. O que isso significa para o direito penal? Essa é uma mensagem constitucional para o legislador penal? Tá. O que implica? Uma obrigação? Um dever? No caso, um dever de criar uma norma regulando essa situação específica? É isso? Estabelecendo quais sejam as condutas hediondas e qual é o tratamento duro que eu vou dar a essas condutas hediondas? É isso? Vinculação positiva do direito penal à constituição significa a imposição constitucional de deveres ao legislador penal? Sim ou não? A resposta é não. Por que não? Porque isso implicaria uma postura positivista ainda que a gente estivesse diante do parâmetro do texto constitucional e implicaria uma perda de autonomia do direito penal? O que parece equivocado. Por quê? Fundamentalmente porque as funções o objetivo da constituição são muito diferentes dos objetivos e da função do direito penal. O direito penal é muito mais restritivo do que a constituição. Aliás, a gente pode dizer e não levem a mal essa expressão a constituição brasileira atual é uma constituição prolixa. Prolixa por quê? E eu não estou fazendo uma valoração negativa. Prolixa por quê? Porque é uma constituição pós-regime militar. É uma constituição que quer trazer muita informação, muita orientação, muitos valores, muitos princípios, muitas garantias fundamentais à sociedade. Ora, se até nome de colégio no Rio de Janeiro é previsto pela constituição, logicamente, isso não parece ter a ver com o mundo estrito do direito penal, sim ou não? Até porque também, senhores, a constituição não é uma fotografia. Quantas vezes vocês ouvem isso em casa? A gente também recebe muita crítica, né? Por causa disso do direito. E a gente ouve sempre dos amigos não do direito. A constituição é linda, pena que ela é irreal. Todas aquelas garantias previstas, na verdade, não existem na prática. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? Sim. porque a constituição tem um caráter dirigente. Ela não é uma foto, um espelho da realidade. Ela se projeta para o futuro. Ela orienta essa realidade atual para aquilo que se busca. Então, claro que todas essas garantias previstas na constituição, embora muitas não estejam efetivadas nesse momento, é aquilo que se busca para o nosso Estado democrático. Percebam quantos objetivos persegue a constituição. Será que esses podem ser objetivos do direito penal também? É claro que não. É claro que não. Até porque direito penal é a última raça. O direito penal é drástico demais. Então, é claro que tem que continuar cabendo ao legislador penal uma análise específica de determinadas situações, mesmo aquelas previstas pela constituição, para ver se aquilo é caso de tutela do direito penal, de proteção penal. E se for caso, como essa proteção vai se dar? Isso não é a constituição que vai dizer. Isso é o legislador penal que vai decidir. Com base na carga axiológica específica do direito penal, que, claro, não pode contrariar a constituição, mas que não se confunde com ela, porque é mais restrita, sim ou não? Então, a gente pode concluir que a vinculação positiva do direito penal com a constituição é uma vinculação no sentido de poder e não de dever. a constituição traz orientações ao legislador penal, mas orientações que têm que ser sopesadas a partir dos princípios específicos do direito penal. E sim, o direito penal tem princípios específicos que não são princípios aplicáveis em geral a todos os ramos do direito, mas são princípios específicos da esfera penal. Se isso é assim, claro que a gente pode dizer existindo uma vinculação, uma dupla vinculação do legislador penal à constituição, que a constituição funciona como nosso grande paradigma de valoração em matéria penal. Não é isso? Então, a gente vai usar muito durante todo o nosso curso o próprio texto constitucional para vincular a valoração que a gente está fazendo das normas e da aplicação dessas normas a uma determinada realidade. Bom, visto o pressuposto da constituição e da sua relação com o direito penal, vamos falar dos princípios penais fundamentais. O que são esses princípios penais fundamentais? Quais são os princípios penais fundamentais? A primeira notícia que eu trago a vocês é que esses princípios são princípios inacabados, são princípios que não são taxativos, são abertos. Ah, não, professora. Como assim? Como assim? A gente vai entrar num mundo de incerteza em relação a princípios? Vai. E por que esses princípios são inacabados, abertos em seu enunciado? Eles não têm que ser taxativos para a gente poder limitar a intervenção do Estado? Não. Entender que os princípios penais sejam acabados e taxativos é entender princípios penais que se contrapõem a um direito de punir do Estado. mas a gente já viu que o direito de punir do Estado não existe. O Estado não tem direito nenhum de punir ninguém. O Estado tem, como diz o professor Zaffaroni, um poder de punir. Se o Estado tivesse direito de punir, para limitar esse direito, eu precisaria ter princípios taxativos, expressamente estabelecidos e acabados no seu enunciado. Mas como o Estado não tem direito de coisa nenhuma, tem sim um poder de punir, quem tem direito somos nós, direito à liberdade, o poder de punir do Estado pode ser amplamente limitado por meio de princípios com conteúdo variável e atualizável. Claro, porque a sociedade evolui. E eu tenho que conseguir atender as demandas da sociedade e a necessidade de limitação do poder punitivo do Estado por meio de princípios vivos, de princípios que se atualizam. Entenderam a característica dos princípios penais fundamentais? A essência deles? Se isso é assim, vamos começar a trabalhar com cada um desses princípios. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Já aprenderam comigo o princípio da legalidade muito rapidamente e a gente já tratou dele. Ele está previsto no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º e inciso 39 da Constituição Federal. Da mesma forma, com a mesma redação, não há crime sem a lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. O que diz o princípio da legalidade? De onde ele vem e por que ele vem? A origem da expressão constitucional, da legalidade, aparece na própria origem do constitucionalismo, do movimento de constitucionalismo. E aí a gente tem essa origem muito clara na órbita constitucional na declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789. No âmbito específico do direito penal, o princípio da legalidade foi sintetizado por este autor, que nós já citamos alguma vez e agora voltamos a citar, que é o Foia Bar, através dessa expressão latina, um crime e o La Pena se elege. Quer dizer exatamente aquilo que a gente dizia e que está expresso no Código e na Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o princípio da legalidade para entender como ele funciona. A finalidade do princípio da legalidade, ou seja, por que ele aparece, encontra claramente uma relação com as próprias demandas do iluminismo. Lembra do Estado liberal? Em que eu tinha a necessidade de defender o indivíduo contra o Estado? Dentro dessa linha surge a finalidade do princípio da legalidade. Defender o indivíduo contra um poder penal abusivo do Estado. Se isso é assim, quando eu digo que não há crime sem lei anterior que o defina, eu estou limitando a intervenção do Estado, não há uma vontade do soberano mais agora. Então, não é crime aquilo que o soberano acha que é. Mas, para que eu possa punir determinada conduta, eu tenho que ter uma lei anterior a essa conduta que a defina como tal e que demonstre, portanto, uma intolerância social em relação à prática dessa conduta. Se isso é assim, se o princípio da legalidade nasce dentro do direito penal com esta finalidade de proteger o indivíduo contra um poder abusivo do Estado, o princípio da legalidade só pode funcionar quando for para proteger o indivíduo contra o Estado e não o contrário. Nunca o princípio da legalidade pode funcionar para malefício do indivíduo em detrimento dos interesses do indivíduo. Como assim? Porque o senhor não entende nada. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Imaginem que a gente vai trabalhar com algumas normas fictícias. Posso apagar isso aqui? A gente vai trabalhar com algumas normas fictícias. Mas imaginem o seguinte. Em 2011, um indivíduo cometeu uma determinada conduta e essa conduta foi matar alguém. Em 2011, a norma prevista para o homicídio era do artigo 121 do Código Penal e que previa uma pena de 6 a 20 anos. Ok? Eu estou aqui em 2017, eu sou juíza e eu tenho que sentenciar esse caso. Ok? Como juíza e para proferir aqui para proletar a minha sentença, eu tenho que analisar o princípio da legalidade. Qual é o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que defina. Então, eu vou olhar a data do fato e vou olhar qual era a lei vigente sobre essa matéria na data do fato. Quando eu vou olhar isso, eu descubro que isso não aconteceu. é só uma ficção. Eu percebo que em 2015 houve uma alteração legislativa no artigo 121 do Código Penal prevendo uma nova pena por homicídio simples que não é mais de 6 a 20 anos mas é de 10 a 30 anos. Pergunta meus assistentes, vocês são estagiários da magistratura aqui. Qual lei eu aplico? Percebam diante do que vocês estão. Quando eu pergunto qual lei eu aplico, é claro que abrindo hoje o nosso Código Penal que vocês têm em mãos, meus assistentes, vocês vão ver que a norma penal existente hoje é essa aqui. Isso aqui é arqueologia. Não é? A partir do momento desta norma, do surgimento desta norma do ordenamento jurídico penal, houve a revogação da norma anterior que não existe mais, sim ou não? Que norma vocês têm, estagiários meus? A norma de 2015. Conderem o réu para mim. Que pena que vocês vão usar? 6 a 20 anos ou 10 a 30? Vocês não têm dúvida nenhuma, né? 6 a 20. Por quê? Apesar dessa norma não existir mais, ela ganha ultra-atividade. Ela vai operar seus efeitos mesmo depois de ter sido revogada, porque eu só posso aplicar a um determinado fato, a uma conduta, uma lei anterior a ela e não posterior. Perfeito, meus estagiários, vocês acabaram de lançar mão do princípio da legalidade. Claro até aqui? Vamos mudar o exemplo. Imaginem que nós estamos sentenciando e a alteração legislativa que houve em 2015 não foi para aumentar a pena do homicídio, mas foi para diminuir. Nossa, por que a sociedade faria isso, professor? Eu não sei. Uma opção. Político criminal da sociedade. Você passou a entender que é menos relevante do que já foi esse crime. Aliás, nós temos, inclusive, hipóteses, e agora não fictícias, bem reais de uma nova valoração da sociedade sobre uma conduta, valoração tão extrema a ponto de se desconsiderar a relevância penal da conduta. lembra do caso do adultério? Imaginem que quem eu estou condenando aqui não é por homicídio, é por adultério. E que surge uma norma, como de fato surgiu, posterior ao fato, que me disse que adultério não é mais crime. Senhores juízes, que norma vocês aplicam? Hã? A nossa norma. legalidade comigo? Que norma que eu aplico? A norma anterior ao fato, sim ou não? E por que vocês estão querendo aplicar a norma posterior? Perceberam o que vocês acabaram de fazer? Vocês lindamente abriram mão do princípio fundamental da legalidade. Perceberam? Por que fizeram isso? Ah, para beneficiar o réu. O que significa esse benefício materialmente? a gente não está sendo bonzinho com ninguém. É uma questão de justiça. A gente está fazendo uma avaliação material. Ora, voltando para o meu homicídio, se a sociedade, agora, nesse momento que eu estou julgando, considera menos relevante no âmbito penal a conduta, qual é o sentido de eu manter a pena original, a pena anterior ao fato e deixar mais tempo esse indivíduo no cárcere? Considerando o custo social que é encarcerar alguém. Isso não é útil. Portanto, isso não é necessário. Portanto, isso é injusto. Sim ou não? Então, eu abri mão do princípio da legalidade para aplicar a lei posterior ao fato. Perceberam como vocês violaram assim de cara, sem pensar, às vezes, o princípio da legalidade? Isso não é uma violação, no sentido material, porque o princípio da legalidade não serve para isso. Se ele servisse para isso, eu estaria aqui favorecendo uma injustiça. Eu estaria negando uma necessidade de valoração. A mesma coisa em relação ao adultério, senhores. Se a lei posterior aqui, em relação ao adultério, não modifica a pena, mas exclui o delito, qual é a valoração que eu tenho que fazer agora? Condena ou não? Ah, professora, mas no momento que o indivíduo cometeu a conduta, ele sabia que isso era crime. Então, é justo condená-lo por isso, sim ou não? Eu não quero saber se ele sabia ou não. Eu estou perguntando da utilidade social da condenação. E a resposta é nenhuma utilidade social. Se a sociedade não vê relevância nisso, relevância penal nisso, por que diabos eu tenho que impor uma pena? Sim ou não? E se a gente invertesse? Imagina que aqui eu tenho a lei nova e aqui eu tenho a sentença. Adúltero. Condenei. Está cumprindo pena. Vem uma lei nova que diz adultério não é mais crime no Brasil. O que eu faço? Solto? Não só solto, como faço desaparecer em todos os efeitos penais dessa condenação. É como se o sujeito nunca tivesse sido processado na vida por isso. De forma que se vocês quiserem pedirem um atestado de antecedentes do indivíduo, não vai consultar esse processo mais. Ou seja, era injusto, quando ele cometeu o crime era crime. Não me importa. Não me importa que isso não é mais relevante. Por que eu vou manter alguém preso? Eu não estou com isso dizendo que a sentença prolatada constitui um erro judiciário. Porque não foi um erro judiciário. Quando ela foi prolatada tinha uma lei que embasava. Mas a valoração social mudou. E eu vou ter que aplicar. Entenderam? O que eu acabei de explicar pra vocês é o plano de extensão do princípio da legalidade. ou seja, o princípio da legalidade tem uma extensão limitada. Ele só se aplica pra proteger o indivíduo contra o abuso do poder punitivo do Estado. Só pra isso. Não mais do que isso. Nunca pra desfavorecer o agente. E isso, inclusive, está no código penal no artigo 2º que a gente vai analisar na próxima aula. Ou seja, embora o artigo 1º diga não há crime em serenho anterior que defina, o artigo 2º diz a lei penal posterior mais favorável ao agente se aplica ainda que seja posterior ao fato. Ok? E mesmo que já haja sentença, que já haja decisão sobre o fato. Muito bem. Além do plano da extensão que eu acabei de explicar pra vocês, da legalidade, a gente pode falar dessas outras vertentes do princípio da legalidade e seus requisitos que são a fonte, a taxatividade, a proibição de analogia e a proibição de retroatividade. A retroatividade, a gente acabou de dizer, uma norma penal nunca retroage pra atingir um fato passado, um fato anterior a ela. Salvo se for pra beneficiar o agente. Senão, ela nunca retroage. Então, não adianta dizer, por exemplo, a corrupção está acontecendo no Brasil, o sistema, a cooperação, a lavagem de rato, o caso mensalão, um absurdo, vamos transformá-la em crime hediondo e vamos aumentar a pena da corrupção que vai passar agora uma pena de 20 a 30 anos. É dizer, ok, criei essa lei? Criei. Eu posso julgar os indivíduos aqui da Operação Lava Jato com base nessa nova lei? É dizer, não, porque essa lei é posterior a esses fatos. Ela vai se aplicar para os casos dali em diante. Nunca para os casos passados. Ok? Entenderam? Muito bem. Quais são as garantias, então, advindas do princípio da legalidade? A primeira garantia é a chamada garantia criminal, ou seja, não há crime sem lei anterior que define. Pois não? Aqui tinha um item de proibição de analogia. Como é que serve? A gente vai falar já já da proibição de analogia quando a gente falar do requisito de taxatividade. Esses itens que eu acabei de pôr são itens que agora eu vou desenrolar um a um. O primeiro eu já tratei, que é a extensão, mas os outros vão vir agora. Pois não? Tipo, esse é o direito penal? Não. Inclusive para o direito processual penal. E essa é a garantia jurisdicional do princípio da legalidade. Ou seja, a legalidade tem que se aplicar ao processo penal também. Então, você juíza da operação Lava Jato vai ouvir hoje em interrogatório um réu muito importante, muito conhecido. Vamos inovar no interrogatório? Vamos ser criativos? A resposta é não. Porque você só pode interrogá-lo com base numa norma processual que está regulando esse interrogatório. Como ele deve acontecer? Ah, mas eu acho que a gente poderia inovar. Poderia coisa nenhuma. Eu tenho que aplicar a lei. Então, a gente tem a garantia não só criminal, ou seja, não há crime sem a lei anterior que define, mas há a garantia penal, não há pena sem uma lei anterior. Então, vocês juízes amanhã estão julgando um homicídio. Homicídio horrível. Horrível. Vocês estão chocados. Vocês não conseguem parar de chorar na sentença de vocês. Vocês estão muito tocados. Foi horroroso. Todos os requintes possíveis de crueldade. e aí vocês decidem que a pena tem que ser maior do que 30 anos. Afinal de contas, vocês têm que atender a um juízo de proporcionalidade. É grave demais. Vocês estão julgando um roubo seguido de morte. Olha que coisa horrível. E foi tão cruel a gente que parece que a pena tem que ser maior do que aquela pena máxima prevista no código. Então, vocês põem uma outra pena mais justa. podem ser justos assim? A resposta é não. Não. Eu tenho a pena limitada conforme a lei anterior ao fato. Acabou. Isso é isso. Não, mas é porque eu não estou achando muito justo como juízo. O problema é de vocês. Busquem outro tipo de punição, talvez divina. A pena é esta para o momento. É a pena anterior ao fato. Bom, falando sobre o princípio da legalidade, agora esmiuçando esse princípio que vocês começaram a entender no começo do ano comigo, agora buscando entender um pouco melhor, sobre o ponto de vista formal, o princípio da legalidade traz a exigência de que um crime só pode ser estabelecido por uma lei anterior. Lei anterior é lei formalmente em ordem. O que é uma lei formalmente em ordem? Na esfera penal significa uma lei que traga, que garanta a representatividade social. Se o direito penal é grave demais, se ele tem que trabalhar com condutas socialmente intoleráveis, é a sociedade que tem que dizer quais são essas condutas. Então, lei formalmente em ordem significa na esfera penal uma lei sempre federal, nunca leis estaduais, municipais podem versar sobre matéria penal. É sempre uma lei federal e que, portanto, passa pelas duas casas legislativas. Não só pela Câmara dos Deputados, mas pelo Senado. Num processo de votação complexo e de revisão complexo. Por quê? Como demora, né, a aprovação de leis penais no Brasil? Que bom! Porque esse é um momento de discussão, de avaliação desses projetos de lei. E isso tem que passar por todas essas instâncias para garantir a maior legitimidade da norma. Porque essa norma tem que representar uma vontade social. Por isso também a gente diz que medida provisória, por exemplo, não é passível de tratar de matéria penal. Por que não? Porque é uma decisão quase que individual. É uma medida de urgência. É uma medida que não implica uma ampla discussão. E não pode. Assim como não podem normas administrativas trazer conteúdo penal. E quando a gente fala dessas normas, a gente acabou de falar do caso do RDD que o colega de vocês mencionou, o regime disciplinar diferenciado, que foi criado originalmente como uma lei estadual. E o que se disse? Então, naquela época, essa norma é inconstitucional, porque lei estadual não pode versar sobre matéria penal. Assim como o prefeito de São Paulo, por exemplo, não pode criar uma norma penal. Ah, eu quero que em São Paulo seja crime e tal conduta. Vai continuar querendo. O que ele pode fazer? O governo do estado ou o prefeito de um município movimentar o poder legislativo federal, provocar o poder legislativo federal para que se proponha um projeto de lei. E para que esse projeto de lei passe nas duas casas com todo o processo de votação, de revisão, para que finalmente possa haver uma norma penal válida. Então, a gente chega também à discussão ou à conclusão de que aquelas fontes do direito que vocês estudam, estudam as fontes, não preciso conceituar o que sejam costumes, doutrina e jurisprudência, vocês já sabem disso. Essas fontes em matéria penal só são fontes de interpretação, jamais fontes de proibição penal, de incriminações. Não pode, porque tem que ser a lei formal. E quem prevê tudo isso? A Constituição Federal e todo o processo de elaboração legislativa em matéria penal. Aí a gente chega ao primeiro requisito do princípio da legalidade, que é o princípio da lei escrita. O requisito da lei escrita dentro do princípio da legalidade significa justamente isso, a exigência da lei formalmente em ordem. A lei discutida e aprovada dentro do legislativo seguindo esse processo constitucional de elaboração. Na aula que vem a gente fala dos outros requisitos da legalidade e a gente vai falar de problemas concretos da legalidade e eu vou trazer alguns casos e vou transformar vocês em legisladores, vou fazer vocês criarem normas para ver se vocês conseguem criar normas. Vamos ver como é difícil criar normas. Tá bom?